Fala rapaziada, mais um vídeozão de Clash Royale aqui pro canal, mais um vídeo da nossa série do Lusha Lush Onde eu trago uma conta que um dia foi zerada, hoje não é mais porque a gente tem evoluído aí conforme tem passado os vídeos aqui no canal Então na segunda, quarta e sexta tem conteúdo de Clash Royale aqui e se você curte ou você me curte também Não esquece de deixar aquele likezão breve e se inscrever aqui pra tá acompanhando sempre esse tipo de conteúdo Eu jogo quantas partidas for necessárias pra ter 3 vitórias, então se eu conquistar 3 vitórias o vídeo se encerra Então sem muita enrolação, vamos puxar nossa primeira partida aqui no Clash A gente tem evoluído juntos aqui durante esse percurso, então se você acabou perdendo algum dos vídeos Tem a playlist aqui do canal que vai estar no cardzinho aqui em cima Então, pô, assiste lá desde o início aqui a nossa carreira dentro do Clash, onde a gente iniciou do zero Então o cara já veio aqui de barrilzão, boa sorte da falsidade e goblinzinho tenebroso A gente sabe que fazendo isso a gente ganha a partida, então muito importante Já tem um cara assistindo ele, agora é a nossa vez de tacar o barril lá, vamos ver como que ele vai defender isso Se ele tem a mesma estratégia Bom, ele tem bolinha de neve, a bola de neve dele não leva 100% o meu barril E com isso a gente causou pelo menos um hit ali na torre dele Cabana de Goblins pro lado, mini peca pro outro, não tem problema porque a gente tem algumas cartas aqui que acabam matando, né Nossa, ele tacou ali o barril de bárbaros, de malucão Bom, contra esse bebê dragão a gente leva A torre fez a boa Tá bom, junto ali com a minha cabana, levou as cartinhas dele Bom, maguinho não me agrada muito não, espero que ele não taque nada ali com esse mago Agora a gente taca as flechas Contra o mago A mini peca vai fazer a boa, ele vai ter que tacar mais alguma coisa, tanto pra defender a mini peca Quanto pra defender Nossa, a valquíria dele tem que dar dois hits lá, que maravilhoso Por isso que é bom a gente focar em uma carta específica pra evoluir É muito importante a gente fazer isso porque A gente foca em uma carta pra evoluir E essa carta chega num nível muito alto o mais rápido possível Então, pra defender aqui Hum, agora ele mandou bem Tá, de qualquer forma eu vou ter que tacar a mosquiteira Pra levar esse bebê dragão aqui Porque os nossos goblinzinhos não vão levar, né Muito bem Esse bebê Cara, eu vou dar de maluco aqui, vou tacar essa mini peca junto com a mosquiteira Talvez ele tenha um exército Esse exército aí é chatinho, né Bom, eu também tenho contra a mini peca dele Eu espero que ele não tá aqui Bola de neve Contra esse mago Eu vou ter que tacar uma bolinha dele Fogo, anda Obrigado Chega ele não ia andar Mas ok Contra os goblinzinhos dele Nossa, que flecha foi essa, hein Que flecha, hein, meu querido Taquei bem, graças a Deus Taquei bem Ótimo posicionamento Bolinha de neve Vai tomar um hit Não tomou hit Por que aquela hora ele tomou? Ele deve ter tacado em um posicionamento errado Mas tudo bem Não tem problema A gente acaba dando Né, revertendo a sua ação O mosquiteiro aqui Pra levar esse bebê dragão dele aqui Agora eu sei que ele tem O exército Então eu não vou gastar as flechas nele Também que eu tenho O meu exército Pra levar, né A bolinha de fogo ali Pra levar a valquíria E o maguinho dele Beleza Agora ele vai ter que tacar o exército Nossa, ele tem um barril, né Eu tinha esquecido do barril E esse barril dele não foi tão bom Porque ele tomou o hit Beleza Bom Esse exército dele não foi num bom momento Taquei aqui o meu Porque eu já sabia que ele ia tacar bem atrás Pelo posicionamento dele Eu consegui entender Aonde que ele iria tacar o barrilzão dele E cara Agora eu tô bem na partida Porque ele vai ter que tacar mais coisa Ok, agora é o meu momento das flechas Acabou que eu tomoei o hit Agora ele tem o exército Então como eu gastei as flechas Eu não tô num bom momento Ok, agora ele gastou Então pra mim é perfeito Bola de neve ali Mas a bola de neve dele não foi tão boa Porque ele tomou o hit E cara, agora eu tenho as flechas Com isso eu vou aproveitar e tentar gastar O exército no momento exato aqui Do barril dele Pra eu poder gastar as flechas Aqui Hum, agora ele gastou ali A mini peca dele Ele vai tacar o exército Bom, ele não tacou o exército Agora eu vou ter que tacar o meu Mas olha a minha mosqueteira Olha a minha mosqueteira Deu só o hit que eu precisava E GG Cara, ele não soube usar O barril de bárbaro dele Porque o barril de bárbaro Seria mais efetivo do que a bola de neve No caso Mas tudo bem Perfeito, primeira partida Primeira vitória E vamos logo pra segunda Vamos ver se a gente consegue manter Essa sequência E ganhar as três em seguida Assim como tem sido nos últimos vídeos Contra o Benja 30 a 30 troféus Boa sorte falso E goblinzinho Tenebrous Já vamos começar de barrilzão lá em cima Pra dar aquele susto No operante Ele não Dificilmente Nossa O cara que usa gelo A gente aqui no canal Tem uma política Que quem usa gelo Merece tomar a surra Que aí Eu me ajeito na cadeira E dou a vida Pra ganhar desse cara Porque ele merece perder O cara que usa gelo Merece muito perder Bom A gente já viu que ele tem as cartas De nível bem mais baixo Que a minha A grande maioria São nível 8 Então com isso Eu espero que ele não tenha exército Óbvio Todo mundo tem exército Tudo bem que né Eu usei muito em tacar Do nada uma mini pack E a mosqueteira Sem saber o deck do cara né Mas tudo bem Quem sou eu Bom Ele tem barril Então eu não posso Tacar ali As minhas flechas Nesse goblin com dado Vamos só tacar aqui A cabana Pra levar esse goblinzinho E com isso A gente taca o nosso barril lá em cima Ele tem gelo Ele não deve tacar o gelo agora Seria muito ousado Da parte dele né Mas ok A gente tem a bola de fogo Com isso Assim que Essa bruxa matar tudo Eu taco a bola de fogo Aqui na ponte Eu esperava acertar mais Alguma coisa Mas não foi o que aconteceu Tentei dar um Predict Acertando mais algo Esses goblinzinhos Vão levar pelo menos O escudo do príncipe das trevas Com isso Eu posso tacar o cavaleiro Nesse posicionamento aqui Porque Eu não vou tomar o dash Do príncipe Ok Ele gastou ali O exército Esquilhas Tentando me surpreender Do outro lado Mas eu também tenho Um exército esqueleto Então com isso Eu defendo também Contra esse goblin Com um dardo Espero que o meu cavaleiro Bata Perfeito Lindo 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 Contra esse cavaleiro Eu posso tacar uma mosqueteira Nesse posicionamento Que ela dá o hit Para aquele lado Então eu não Acabo não tomando dano Ok Droga Não puxou Cara Tá Eu vou aceitar Vai Nossa É muito dano É muito dano É muito dano Não Para de bater Agora você mudou de lado Né Safadinho Aconteceu o que eu queria Aconteceu o que eu queria Agora é o momento Agora eu quero ver Tu defender Defende aí Defende Defende agora Os dois Defende os dois lados Não vai defender Tu não tem elixir Olha a torre caindo Olha a torre caindo Olha só Eu sabia que a torre caí Exército aqui E aí E aí E agora Agora Usa o gelo Usa o gelo Agora Parceiro Agora Eu vou tomar um chorinho Porque tu merece Quem usa gelo Merece Tomar a surra Segunda partida Segunda vitória Bem tranquilo Não Eu estou com a sanidade mental Perfeita Eu nem me preocupei O cara usa gelo Merece um grande abraço Terceira partida Contra o Jonathan 3102 troféus Boa sorte Cobrinho E barril lá em cima Para dar aquele sustinho Ele vai sentir Que não é qualquer um Que está do outro lado Todo mundo usa barril Usa exército Quer dizer Não aguento mais jogar Contra exército Bom Cara achei que o Coisa ia ser puxado Mas tudo bem Não rolou Mas ok A mini peca ficou vivo aqui Ele não tem agora O exército Para matar a mini peca Vamos ver o que ele vai ter Bom Ele tem mini peca também Ariete Eu tenho a mini peca Para defender Contra a mini peca Eu tenho exército Contra o exército dele Eu tenho as flechas Tranquilo Por enquanto está de boa Um motoqueiro Aqui para defender Essa valkyrette Junto com os goblins De buena E vamos fazer o combo da morte O que é o combo da morte? A gente faz isso aqui Provavelmente Ele vai ter flecha Ou alguma coisa do tipo Bom Ele não tem flecha Ou alguma coisa do tipo Obviamente ele teria Flechou alguma coisa do tipo E olha o dano Que ele vai tomar É o combo da morte É o combo da morte Toma lupa Tem que entender Que é o combo da morte É cavaleiro na ponte E barrilzão lá em cima Tancando Com o cavaleiro E aí GG Agora não tem nada Que eu querido Posso fazer aqui Contra esse ariete Exército de esqueletos Olha a mini peca Indo para a torre Ele deve tacar o exército Não? Perfeito Existiu? Será? Obrigado Existiu Bom Agora é o nosso momento De tacar cavaleiro Motoqueira Goblinzinhos No barril E correr para o braço Terceira parte Da terceira vitória Rapazes Três vídeos Que eu ganho Seguidos aqui Né? A semana foi maravilhosa Ganhei todas Joguei seis Joguei nove Ganhei todas Perfeito Se a gente ver aqui O meu registro de batalha Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória Vitória, vitória Vitória, vitória Vitória, vitória Vitória, vitória Aí vem a derrota Ou mais Né? O deck do Do inquilino aqui Né? Do querido Vamos pegar aqui Bárbaros de Elite Ou Hordas de Servo Né? E 3098 troféus E é assim que a gente Encerra o vídeo de hoje Rapaziada Se você curtiu Não esquece Likezão Se inscrever aqui no canal Para estar acompanhando Sempre esses conteúdos E até o próximo vídeo Temos chão Bárbaros de Stain Bárbaros de Bartos Bárbaros de Serens Obrigado.